Vamos confirmar os times então, daqui a pouco a gente passa pela arbitragem também, a gente até já acreditou, mas vamos lá com o time do Atlântico, o Atlântico que a princípio está aí com o João Paulo, mas vai começar o Thiago, o Thiago vai começar no gol e aí nós temos o Jé como fixo, os Alas, aliás o Jé como pivô, o Alan como fixo e os Alas, o Alan como fixo e os Alas, Serginho e Suelton. Esse o time do técnico Thiago Raup e o Gordo. Agora vamos confirmar o Juventude, Juventude confirmado com o goleiro Bigode, o fixo Chico, os Alas, Salada e Lucas Freitas e o Leandro Simi como pivô. Está esperando das sete horas da noite em ponto para a bola rolar e você vem com a gente acompanhando Juventude e Atlântico, décima rodada da Liga Nacional de Futsal na LNF TV. Vamos ver essa falta aqui, bola rolada, vem pancada no Serginho e o Bigode. Bigode é o nome dele. Ah, mas o Serginho chutou essa bola livre, hein. O Weasley está aqui mais para a próxima ala esquerda, Marcelinho se apresenta, bola aberta direta para o gol! Gol! Do Juventude! O chute do Marcelo Leigo que foi despretencioso e o Thiago acabou jogando a bola para dentro do gol. Ele estava esperando a movimentação do Weasley aqui, ó. O Weasley vai entrar na área, o G está na marcação dele. E aí ele bateu direto, o Thiago foi espalmar e a bola morreu no fundo do gol porque é de gols que o povo gosta. E o Juventude abre o placar em Erechim Sandrinho, Juventude 1x0. E o que é o futsal, né, Gil? A gente acabou de falar que você quase não tinha falado o nome do Thiago. O Thiago não tinha feito nenhuma defesa, o Thiago só tinha participado com os pés. Arbitragem marcou ali. Uma falta para a equipe do Atlântico. Não, toque, né? A bola bateu no jogador do Juventude e saiu do outro lado. É a lateral para a equipe. Gé bateu o Shazam! Gol do Atlântico! Gé empata o jogo e comemora como um galo. O galo vai cantar. É o galo cantando em Erechim, empatando o jogo com a pancada que vem de canhota. O Lucas ajeitou praticamente. Ele rolou aqui, ó, na marca do pênalti. O Gé foi lá e mandou para o fundo do gol porque é de gols que o povo gosta. Está tudo igual, faltando 18h40 para acabar. Bola parada, né? As bolas paradas sempre. Perigó sempre fazendo a diferença. O Lucas deu o tempo certo, esperou o contramovimento do Gé. O Gé deu um balanço. O Alan levou a marcação do Salada. O Chico chegou atrasado e aí o Lucas passou muito bem a bola. O Zé pegou muito bem e agora o bigode não conseguiu fazer nada. Sim, me rolou. Na ala direita do Juventude chegando para o gol! Chico! Gol do Juventude! Chico, camisa 13, faz o segundo gol da equipe de Dourados do Mato Grosso do Sul. Uma bobeada do Gé. O Chico foi roubar essa bola. O Simi rolou para o Chico. O Chico mandou para a rede para deixar o Juventude na frente de novo. É o Juventude bonito na frente do marcador, hein, Sandrinho? Não deu nem para comemorar, né? O Gé não conseguiu nem comemorar o seu gol. A princípio seria um passe nas costas do Lucas Freitas para o Chico, né? E o Gé conseguiu interceptar essa bola. Mas aí ele interceptou e logo na seguida perdeu. Você viu o técnico gordo gritando de fora? Sem a torcida a gente consegue ouvir todo mundo que está fora. Abre a quadra, Serginho. Abre a quadra, Serginho. Então o Atlântico joga num 2-2 agora. Pancadaça do Serginho, Shazam! Gol! Que bomba do Serginho para empatar o jogo. O Atlântico está querendo só fazer gol bonito. Pega essa maçã aí, ó. Que pancada do Serginho. O Serginho estava calibrando, né, Sandrinho? Estava calibrando. Uma hora ia explodir essa bomba no gol. Estava calibrando. Só está querendo fazer gol bonito e só gol de bola parada, né? O primeiro é um lateral, o Lucas para o Jagol. Agora um escanteio, o Alan para o Serginho. O Serginho pegou de brate pronto, né? Quando ela pinga e ele já chega batendo. Bola batida do Weasley. Ficou na marcação e agora vem contra-ataque. 3 contra 1. Lucas, para o Serginho! Defesaça do bigode! Incrível o que o bigode fez agora. Eram 3 contra 1. E o Serginho fez o bigode fazer uma defesa fantástica. E ele não só fez 3 gols, como ele agarrou tudo também debaixo das traves. Pois é. Foi o nome do jogo. Olha o Atlântico chegando para fazer o terceiro bigode! Espetacular! Mais uma defesa! Esse bigode está, ó... Está grosso demais! E a equipe do Atlântico segue na pressão. Agora o relógio andou para 1. Atlântico 2, Juventude 2. Mais um grande jogo que você curtiu aqui na LNF TV. Bola batida de Gio na marcação. Vai ter mais descanteio. O relógio zerou. Final de jogo! Final de jogo em Erechim, no Rio Grande do Sul. 2 para o Atlântico. 2 para o Juventude.